Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim, vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Olho para as minhas mãos, cansei do natural Olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma meu coração, eu não preciso delas Se não for pra te sentir, tire-lhe de mim mais bem Mais bem Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim, vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso, não quero ser igual Olho para as minhas mãos, cansei do natural Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma o meu coração, eu não preciso delas Toma o meu coração, eu não preciso delas Se não for pra te sentir, tire-lhe de mim Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Eu te dou meu coração, eu não preciso delas Se não for pra te sentir, tire-lhe de mim Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Toma as minhas mãos Eu não preciso dela Se não for pra te tocar Pode ficar com ela Toma meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Toma as minhas mãos Eu não preciso dela Se não for pra te tocar Pode ficar com ela Toma meu coração Eu não preciso dela Eu não preciso dela Se não for pra te sentir Tira ele de mim Eu não preciso dela Eu não preciso dela Eu não preciso dela Eu não preciso dela Eu não preciso dela